Olha aqui, eu vou apertar, ó como é gostoso, gente, macio, saudável, e é bom para quem não pode comer farinha de trigo. Eu faço assim, ó, eu bato tudo junto. Três ovos, aí eu coloco uma xícara de leite, e aqui eu tenho duas xícaras de chá de arroz amanhecido. Então agora eu vou bater isso aqui primeiro. Agora eu vou transferir para a mata de tigela, agora a hora de temperar. Eu tô usando aqui esse temperinho pronto, eu tenho salsinha e cebolinha, que eu tenho três colheres de óleo. Tenho aqui uma xícara de amido de milho. Agora, gente, eu vou pôr uma cebola, uma xícara de pimentão vermelho, e eu tenho uma cenoura ralada. Minha cenoura era grande. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento para bolo. Vou misturar novamente. Eu vou pôr metade da massa aqui na assadeira, ó. Eu hoje ralei uma calabresa e dei uma fritada assim para diminuir a gordura, então eu escorri e tá bem sequinho, ó. Agora eu venho com mussarela, eu ralei, tá? Aqui tem 200 gramas, aí eu vou pondo aqui assim. Agora eu vou pôr o restante aqui em cima, tá? Gente, agora eu tenho um pouquinho de queijo aqui, meia cura ralado, mas você pode substituir esse queijo por parmesão. Então eu vou deixar assar por uns 45 minutos. Gente, acabei de tirar do forno, tá bem quente, vou esperar uns minutinhos, 10 minutos para tirar, senão pode quebrar. Olha, gente, isso aqui. Olha que satisfação quando você faz um bolo delicioso. Sabe para quem eu vou oferecer esse pedaço em primeiro lugar? Para você.